Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como criar uma página de e-book na GoDaddy. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, para essa aula, aqui na GoDaddy, nós vamos utilizar a plataforma do WordPress. Caso você não conheça, a plataforma do WordPress é uma plataforma de criação de site e que hoje em dia é uma das plataformas mais utilizadas na internet. Então, aqui fala, 43% da internet usa o WordPress e você pode criar várias coisas com a plataforma. Você pode criar site profissional, loja virtual, blog, fórum, você consegue criar várias coisas utilizando o WordPress. Então, ele é fácil de usar, não tem muito segredo, basta você saber configurar e pra isso você vai aprender aqui nesse vídeo, aqui nessa aula. E o melhor de tudo, ele é totalmente gratuito. Então, você não vai utilizar nada mais pago pra usar o WordPress. e eu ensino você maneiras de usar ele totalmente grátis, sem pagar mais nada de plugin ou tema. Então, se você ver esse vídeo, até o final você vai aprender sem gastar mais nada fora o seu plano de hospedagem. Então, como eu mencionei, você vai precisar ter um plano de hospedagem aqui na GoDaddy. Caso você já tenha um plano de hospedagem, você pode pular essa parte do vídeo. Se você já tem o WordPress instalado, você pode pular, mas se você ainda nem contratou aqui na GoDaddy, você vai precisar de um plano. Pra você conseguir um plano de hospedagem, aqui no site da GoDaddy.com, acima no menutem, são sites e hospedagem. E ao clicar, vai mostrar várias opções. E já tem um botãozinho chamado hospedagem WordPress, que se você clicar, será aberta uma nova página. E aqui já vai ter os planos do GoDaddy, onde você consegue ter o WordPress. Então, aqui vai ter o plano Basic, o Deluxe, o Ultimate. Qualquer plano desse já está ótimo pra você começar com o WordPress. O que eu recomendo pra você começar e não ter nenhum problema, é um plano chamado Deluxe. Então, Manage WordPress Deluxe. Onde é que nesse plano você vai começar o seu WordPress, vai começar a ter acessos no WordPress e não vai ter nenhum problema. Então, eu recomendo você utilizar ele. Pra não deixar o vídeo muito longo, eu não vou ensinar a parte de contratação de plano e configuração do domínio e instalação do WordPress. Porém, caso você não saiba como fazer e ainda não tem um plano, basta descer até a descrição, onde eu tenho um vídeo onde eu ensino você a contratar, configurar o domínio, configurar a hospedagem e instalar o WordPress. Então, basta descer na descrição e assistir o tutorial e depois voltar pra cá. Então, eu vou levar em consideração que você agora já tem um WordPress instalado. E nós vamos continuar o nosso tutorial lá dentro do painel do WordPress. Então, já dentro do nosso painel do WordPress, o que nós vamos começar aqui é fazendo a instalação dos plugins e do tema. Então, primeiramente, vamos instalar no lado esquerdo, na barra lateral, vai ter a opção de plugins. Nós vamos clicar. Será aberto a página de plugins. Se você instalou agora o WordPress, geralmente não vem nenhum plugin disponível, não está nem instalado. Então, nós vamos acima, clicar no botão adicionar plugin. E aqui, em adicionar plugin, vai abrir a biblioteca do WordPress. Então, aqui tem uma biblioteca com diversos plugins. E nós iremos no lado da esquerda, vamos em pesquisar plugins. E vamos começar instalando o plugin do Elementor. Então, vamos digitar a palavra Elementor. Então, do seu lado, você vai utilizar o Elementor. Então, eu digitei. Apareceu diversos plugins. O que nós vamos utilizar é o plugin chamado Elementor Website Builder. E nós vamos clicar no botão instalar agora. Basta clicar. Ele está fazendo a instalação. Então, vamos aguardar. E após o instalado, basta clicar no botão ativar. Prontinho. Com isso, agora já fez a instalação do Elementor. Tem algumas configurações para fazer no Elementor. Eu vou ignorar esse passo aqui. Então, eu vou no lado da direita, lá em cima. E vou clicar no X. E com isso, eu já fechei a instalação do Elementor. Ele já está instalado. Funcionando, eram só algumas configurações que a gente não precisa fazer. Agora, vamos voltar novamente no lado da esquerda, em plugins. Vamos clicar. Em acima, em adicionar plugin. E agora, no lado da direita, na barra de pesquisar, nós vamos usar a palavra WooCommerce. Que é esse, o grande plugin que nós vamos estar utilizando aqui. Que é o plugin que nós permite criar uma loja dentro do WordPress. Então, é esse plugin que nós vamos utilizar. Então, nós vamos no lado esquerdo. Vai aparecer o plugin do WooCommerce. E nós vamos clicar no botão instalar agora. E após instalar, basta clicar no botão ativar. Com isso, vai abrir a página, chamado Welcome to Woo. E vamos clicar no botão agora escrito Setup My Store. Então, vamos lá configurar minha loja. Vou clicar. Aqui, ele vai perguntar o que nós estamos fazendo, ou o que melhor descreve a gente. Tem opção, estou apenas começando meus negócios. Já estou vendendo. Estou montando uma loja para um cliente. Eu vou selecionar a primeira opção. Clicar em continuar. E agora, ele vai pedir um pouco mais de informação sobre a nossa loja. Você pode colocar o nome da sua loja. Então, você pode colocar o nome que desejar. Vou deixar o padrão site tutorial, que eu uso aqui nos vídeos. Você pode colocar o nome que preferir. E aqui abaixo, fala que você não tem que se preocupar, que isso pode ser alterado mais tarde. Então, você pode alterar o nome da sua loja depois, tranquilamente. Abaixo, ele vai perguntar qual tipo de produto ou serviço que você vai vender na sua loja. E aí, você pode colocar o valor que quiser. Eu vou colocar aqui, de exemplo, eletrônicos e computadores. Mas, isso não vai afetar muito na sua loja. É apenas uma informação da configuração. Em seguida, ele vai perguntar onde a sua loja está localizada. Aqui, sim, é importante. E você pode estar na opção de Brasil. E vai ter os estados. E você vai escolher o estado onde você mora. Eu vou colocar aqui Santa Catarina. E do seu lado, você pode colocar São Paulo. Pode colocar a informação que desejar. E abaixo, clicar em Continuar. Na página seguinte, ele vai pedir para você instalar alguns plugins que ele recomenda. Então, por exemplo, o plugin do Jetpack, o plugin do Maypost, o plugin de campanhas do TikTok, o plugin do Pinterest, o plugin do Google. O que eu vou fazer é desmarcar todos. Eu não recomendo instalar nada junto com outro plugin. Recomendo que você, se quiser instalar qualquer outro plugin desse, faça. Depois, separadamente, que a configuração fica melhor ainda. Então, depois de desmarcar tudo, vamos clicar abaixo em Continuar. E agora, vamos aguardar enquanto ele está configurando. Agora, será então aberto a página do e-commerce. E essa é a página inicial. Ele já mostra algumas coisas para você fazer. Então, aqui ele fala para você adicionar produtos, para você escolher um tema, definir os pagamentos, adicionar as taxas, adicionar o sistema de entrega. E também, a dica para obter mais vendas. E tem mais algumas outras recomendações que você pode fazer. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiramente, definir os pagamentos. Então, agora a gente já tem o Elementor, que é o que nós vamos utilizar para criar a nossa página inicial. Já temos o e-commerce, que é o que a gente utiliza para criar a nossa loja. E agora, nós vamos definir o sistema de pagamento. E depois, aí, vamos para o tema e criar a nossa página inicial. E aqui, para esse vídeo, nós vamos utilizar o método de pagamento do Mercado Pago. Caso você prefira usar algum outro, como o PagSeguro, Pagar.me, ou qualquer gateway de pagamento, você pode utilizar, basta ver algum tutorial e pular a parte do Mercado Pago. Então, aqui, o que nós vamos fazer? É vir, então, no lado esquerdo, novamente abaixo, lá na opção de Plugins. E aqui, em Plugins, vamos clicar no botão Adicionar Plugin. Será, então, aberto a página de biblioteca dos plugins do WordPress. Agora, nós iremos, no lado da direita, na barra de Pesquisar Plugins. Nós vamos clicar e aqui, nós iremos digitar Mercado Pago. Ao pesquisar, então, ele vai mostrar diversos plugins da biblioteca disponível. E no começo, ele já vai aparecer Mercado Pago para o Commerce. E você pode ver que ele é direto pelo próprio Mercado Pago. Então, esse plugin aqui, você vai clicar no botão Instalar agora. Basta clicar. Prontinho, o plugin já foi instalado e você irá clicar no botão Ativar. Feito isso, agora, o plugin do Mercado Pago já foi ativo corretamente no seu WooCommerce, no seu WordPress. E agora, você precisa configurar ele. Para configurar, nós iremos, no lado esquerdo, no menu lateral. Vamos vir aqui na opção do WooCommerce. Então, você vai colocar o mouse em cima do WooCommerce. Vai aparecer um submenu na direita. E como último, o botão vai estar escrito Mercado Pago. Nós iremos, então, clicar. Será, então, aberto na página de configuração do Mercado Pago. E aqui, nós vamos ter as quatro configurações que nós precisamos fazer no nosso WordPress. O primeiro é, integre a loja com o Mercado Pago. Então, para você integrar, você vai clicar. E ao clicar, será aberto o campo para você preencher as credenciais de produção. Para você ter essas credenciais, basta acessar a conta do Mercado Pago. E já tem um botão de atalho escrito Consultar Credenciais. Então, basta clicar nesse botão. E ao clicar, ele já vai abrir a aba de credenciais. Então, aqui já vai diretamente redirecionar para a página que a gente precisa. Se não, a gente vai ter que acessar o Mercado Pago e acessar diversas páginas. Aqui já deixa tudo aberto certinho. E nessa página, então, vai ser a Credenciais. E aqui vai ter a Credencial de Produção. Ou seja, o sistema para vender de verdade na sua loja. E o Credenciais de Teste. Isso aqui você vai usar para conseguir fazer testes com o cartão de crédito sem ele cobrar de verdade. Apenas para ver se o sistema está funcionando. Eu, no meu caso, vou vir na opção Credenciais de Produção. Nós iremos clicar. E ao clicar, ele vai mostrar, então, as informações da Public Key e do Access Token. Que são as duas informações que nós vamos utilizar. Então, aqui você pode vir onde está escrito Public Key. Vai aparecer o código da chave pública. Que é o código da nossa credencial. E no lado direito, você pode ver que vai aparecer um botãozinho para copiar. Nós iremos clicar. Ele vai copiar. E podemos voltar para o WordPress. E aqui no WordPress, então, vai ter Credenciais de Produção. E um campo escrito Public Key. Então, nós vamos aqui na Public Key. E vamos colar. Após colar, agora ele vai pedir abaixo o Access Token. Pudemos voltar no Mercado Pago. E abaixo vai ter, então, o Access Token. Ele está privado. Porém, se você clicar no olhinho, ele vai mostrar. E você pode vir no lado da direita e clicar no botão de copiar também. E ele vai copiar para o seu Ctrl-C. Então, vamos deixar assim. Voltamos para o WordPress. E no campo Access Token. Nós vamos dar um Ctrl-V para colar o código de acesso. Então, agora já foi a Public Key. O Access Token. No lado da direita, vai ter a opção de Credenciais de Test. Porém, você só vai botar as informações para testar. Para valer aqui no Credenciais de Produção mesmo. E após colocar esses dados, basta vir abaixo na esquerda e clicar em Salvar e Continuar. Após salvar, ele já dá um aviso acima que a sua loja saiu de modo teste para a produção, já que eu coloquei apenas as credenciais de produção. E as credenciais já foram atualizadas com sucesso. E agora, na segunda opção, vai ter Personalize Seu Negócio. E para personalizar, você vai colocar as informações sobre a sua loja. O primeiro de tudo é o nome da sua loja na fatura dos clientes. E aqui você vai colocar como será exibido quando um cliente comprar na sua loja. Você pode colocar o texto que quiser. Eu vou colocar apenas como loja tutorial, que é o identificador da minha loja. Em seguida, vamos ter Identificação em Atividades do Mercado Pago. É apenas um prefixo, que vai ser WC de Ucommerce traço. E vai aparecer o nome do pedido. Vamos deixar assim mesmo. E abaixo, Categoria da Loja, aqui você pode clicar e colocar na categoria que mais se encaixe com o que você trabalha na sua loja. Eu vou deixar a opção como Order Categories. E por fim, nós vamos no lado da esquerda abaixo, Salvar e Continuar. Em seguida, nós temos a opção de Configure os Meios de Pagamento. Eu vou deixar isso por enquanto. E vou pular direto para a opção 4. Teste sua loja antes de vender. Aqui, ele já ativou o modo de produção. Porém, se do seu lado ficar como Modo Teste, você vem, seleciona a opção Modo Vendas Produção. E clica em Salvar Alteração. Prontinho. Agora, vai ter a opção 3, Configure os Meios de Pagamento. Aqui, ele tem essa opção que a gente pode ir direto. Porém, o que eu vou fazer é vir no lado da esquerda, no menu lateral. E vir na opção, onde está Ucommerce. E depois, no botão Configurações. Será aberta a página de Configurações do e-commerce, já na aba Geral. Porém, acima tem diversas abas. E nós vamos na opção de Pagamentos. E já na opção de Pagamentos, aqui ele vai ter o tipo padrão, que é Transferência Bancária, Cheque e Pagamento e Entrega. Todos desativados. E agora, depois de instalar o plugin do Mercado Pago, vai aparecer o Checkout Pro, que seria para compras com cartões salvo ou saldo no Mercado Pago. A opção de Parcelamento sem Cartão, que também é do Mercado Pago. E depois, o padrão do Checkout Personalizado, que é Débito e Crédito, Boleto e Loteria e Pix. E aqui, você pode ativar os três. Então, você pode ver que aqui em Ativo vai estar desativado. Você pode clicar e ativar os três. Então, ele vai ficar como Checkout Personalizado, Débito e Crédito, Boleto e Loteria e Pix. Os três ativados. E depois, você pode vir no lado da esquerda e clicar em Salvar Alterações. Com isso, agora ele já vai ativar o Mercado Pago corretamente no seu Checkout. O que você pode fazer em cada um deles, você consegue fazer configurações avançadas. Por exemplo, aqui em Débito e Crédito, nós podemos vir no lado da direita e clicar no botão Gerenciar. E após Gerenciar, ele vai mostrar então que está ativo. Nós podemos colocar título no Checkout da loja, Débito e Crédito. Podemos configurar a opção de converter moeda, para caso alguém trabalhe com outro tipo de moeda. Pagamentos via conta, Mercado Pago. E aí, você consegue então alterar também algumas configurações aqui, como pagamentos via conta do Mercado Pago. Você pode configurar se você quer ou não, e depois salvar alterações do que você alterar. Temos a opção de boleto e loteria, que você também pode gerenciar. Aqui você pode alterar o título. Pode configurar os meios de pagamento. Então, se você não quiser, por exemplo, receber por pagamentos na loteria sem boleto, apenas com boleto você consegue. E também consegue alterar a data de vencimento do pagamento. Então, se você quiser, você pode botar para gerar um boleto com 3 dias de vencimento, 5, 10, fica ao seu critério. E após essas configurações, basta salvar as alterações. E por fim, nós temos a opção de PIX, que você também pode gerenciar. E aqui, o que você pode alterar é o título do Checkout, o vencimento para pagamentos com PIX, ou seja, quanto tempo o PIX demora para expirar. Pode ir de 15 minutos a 7 dias, e depois de alterar, você pode salvar as alterações. E se você quiser, você ainda pode ativar a opção do Checkout Pro, e o parcelamento sem cartão fica totalmente ao seu critério. Com isso, já finalizamos a parte de configuração do mercado pago, então a gente já tem um sistema de pagamento aqui no nosso e-commerce. Nós iremos, então, no lado esquerdo, no menu lateral, e agora vamos na opção de aparência. Vamos clicar. Será, então, aberto a página de temas, e aqui ele vai mostrar os temas que você tem instalado dentro do seu WordPress. Por padrão, ele vai aparecer esses três, porém, nenhum desses é um tema muito bom para a gente usar aqui no WordPress, que eles são padrões, eles são simples. Então, o que nós vamos fazer é vir acima e clicar no botão adicionar novo tema. Será, então, aberto a biblioteca de temas, e aqui existem milhares de temas para você utilizar. Então, tem os principais temas, o Hello Elementor, o Astra, o OceanWP, o Neve, que são os principais temas de WordPress. E cada tema tem a sua qualidade, tem sua aparência, então, cada tema aqui vai ter um jeito de configurar uma personalização, um tipo de uso. Então, você pode escolher o tema que desejar. O que eu recomendo aqui para utilizarmos nessa aula vai ser o tema Astra, que é um dos melhores temas de WordPress, na minha opinião. Ele tem diversas configurações muito legais, além de ter diversos temas já prontos para utilizar. Então, aqui, se não tiver aparecendo o tema Astra para você já logo de cara aqui na biblioteca, basta vir no lado da direita, superior, em pesquisar temas e usar a palavra Astra. E ao digitar Astra, já vai aparecer, então, a primeira opção, o tema Astra. Nós vamos vir nesse tema e clicar no botão instalar. Então, vamos aguardar a instalação. E depois de instalado, vamos clicar no botão ativar. Com isso, então, agora o plugin já foi ativo com sucesso. Então, aqui já está utilizando o plugin do Astra. E o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção de produtos. Vamos clicar. E agora será aberta a página de produtos aqui do WordPress, do e-commerce. No seu caso, assim como meu, ele não vai aparecer nenhum produto. E é aqui onde nós vamos adicionar o nosso e-book. Pode ser e-book que você criou ou PLR. Não tem problema, já que e-book, tanto autoral quanto PLR, funcionam da mesma forma. E o que nós vamos fazer é clicar no botão criar produto. Será aberta a página de criação de produto. Ele vai dar um guia aqui, eu simplesmente vou clicar em X. E o que nós vamos fazer é bem simples. Vamos primeiro adicionar o nome do produto. E aqui o nome do produto vai ser o nome do seu e-book. Ou seja, como a pessoa vai ver na hora de comprar o e-book lá no checkout. Então, você pode colocar o nome que desejar. Eu vou colocar exemplo. E-book traço como otimizar o seu site. E aqui você pode só colocar como otimizar o seu site, no caso o nome do seu e-book. Ou só colocar e-book. E você fica ao seu critério. Você vai colocar o nome que você achar melhor. Após fazer isso, abaixo tem a opção descrição. E aqui na descrição a gente não vai colocar nada. Pois o cliente não vai acessar a página do produto do WordPress. E sim uma landing page nossa desse e-book, desse PLR para ele comprar. Então ele não vai ter acesso na descrição. Você pode colocar nada. Abaixo você vai vir na opção dados do produto. Aqui nós vamos deixar como produto simples. Em seguida vamos marcar a opção de virtual. E vamos marcar a opção de baixável. Com isso agora vai ter alguns campos para a gente configurar. Primeiro é o preço. E você vai colocar o preço desse e-book. Eu vou colocar por exemplo 29.99. Você coloca o preço que você achar melhor. O preço justo do seu e-book. Então você vai colocar. Abaixo tem a opção de preço promocional. Não vamos mexer com isso, pois. A promoção a gente pode colocar lá na nossa landing page. Em seguida vai ter a opção de arquivos baixáveis. E aqui é onde você vai adicionar o seu e-book. Então você vai clicar em adicionar arquivo. Ele vai pedir o nome do arquivo. Aí você pode colocar o nome que quiser. Eu vou colocar o mesmo nome do título do produto. Então o e-book traz como otimizar o seu site. No lado da direita vai ter o URL do arquivo. O que a gente vai fazer é vir no lado aqui mais à direita. E clicar no botão escolher arquivo. Será aberta a opção de biblioteca. E vai ser aqui onde nós vamos colocar o arquivo do nosso e-book em PDF. E ele fala aqui no meu caso. No meu site. Tamanho máximo de upload de 2 GB. Então a gente pode subir um arquivo de até 2 GB. Então nós vamos subir o nosso PDF. Então eu vou aqui no meu computador. Segurar o PDF e arrastar. Ou clicar no botão selecionar arquivo. E prontinho. Agora ele adicionou o arquivo. Fica então como otimizar o seu site. Traço. Ele colocou um código PDF. Então aqui já está o arquivo do nosso e-book. Em seguida eu vou vir no lado da direita. E clicar em inserir a URL do produto. Então agora inseriu. Então a pessoa vai comprar esse produto. Pelo preço de R$29,90. E ela vai ter acesso pelo nosso. Com o e-mail e senha de cadastro dela. Com o arquivo chamado e-book. E ele vai fazer download nessa URL. Em seguida a gente tem a opção de limite de downloads. Você pode deixar ilimitado. Então pode não procurar nada. Então a pessoa pode baixar várias vezes. Quantas vezes ela quiser. Ou você pode colocar apenas uma vez. Então a pessoa vai poder baixar apenas uma única vez. Ou colocar o valor que quiser. Por exemplo ela pode baixar até 5 vezes. Fica o seu critério. Eu vou deixar como ilimitado. E tem a opção de validade. Caso você queira por exemplo. Colocar que ela tem apenas 30 dias. De validade para fazer o download desse arquivo. Você pode colocar 30 dias. Fica o seu critério. Se você deixar em branco. Ele vai ficar como nunca. Não tem validade. Após fazer isso. Se você quiser. Você pode vir no lado da direita. Na opção imagem do produto. Vim definir imagem do produto. Ele vai abrir a biblioteca. E você pode subir uma imagem desse produto. Então eu já subi uma imagem aqui. De exemplo do meu e-book. E vou no lado da direita. Definir imagem do produto. Prontinho. Ele agora definiu. Então a gente configurou o título desse e-book. Então desse PLR por exemplo. Como utilizar o seu site. Colocamos o preço do produto. E colocamos o arquivo baixável do e-book. Com isso agora. Todas as outras configurações. Não precisa ser feito. Você pode só ignorar. E vir no lado da direita. E clicar no botão publicar. Prontinho. Já está publicado. Aqui ele vai mostrar o link do produto. Então a gente por exemplo pode acessar. Será então aberto a página do produto. Do nosso e-book. Então vai ter a imagem que a gente definiu. O texto que a gente definiu. O preço. E o botão de comprar. Porém os nossos clientes não vão ver essa página. Eles não vão ter acesso a essa página. Apenas a landing page. Onde nós vamos estar vendendo aqui esse e-book. Esse PLR. Numa loja normal. O que uma pessoa faria? Acessaria essa página. Clicaria no botão comprar. Seria adicionado ao carrinho. Ela vai ver o carrinho. Vai aparecer aqui o carrinho. E depois ela vai continuar para a finalização de compra. E aí vai para o checkout. Para poder fazer a compra dela aqui. Do seu e-book. Porém nós vamos para o lado do espaço. Nós vamos vir apenas diretamente para o checkout. Então o que nós vamos fazer? É voltar no WordPress. Eu vou acessar aqui o painel. Para a gente continuar do painel. Então nosso painel já está aberto. Vamos instalar um novo plugin. Então vamos lá da esquerda. E abaixo na opção de plugins. Vamos acima adicionar plugin. E agora no lado da direita. Em pesquisar plugin. Nós vamos digitar a palavra direct. Em inglês. Então ao digitar a palavra direct. Apareceu um plugin chamado. Direct checkout for e-commerce. Ou seja vai ser um plugin para. E direto para o checkout. Ou seja para a pessoa finalizar a compra. Então nós vamos clicar no botão. Instalar agora esse plugin. E depois de instalado basta ativar. Agora o plugin já está ativo com sucesso. Então aqui ó. O commerce direct checkout. Nós vamos lá da esquerda. Aqui na opção do commerce. E colocar o mouse em cima. Vai abrir o menu da direita. E vai ter um botão escrito finalização direta. Vamos clicar. E será redirecionado para a página desse plugin. Então nós vamos configurar aqui. Alerta de adicionar o carrinho. Não. Add to cart link in shop. Não. Adicionar ao carrinho. Redireciona. Nós vamos colocar aqui sim. E ele vai perguntar. Redirecionar ao carrinho para. Nós vamos ver onde está escrito carrinho. E alterar para a palavra checkout. E aqui abaixo. Replace cart url. Vamos deixar como não. Então vamos deixar como não. Apenas adicionar o carrinho. Redireciona sim. E adicionar o carrinho. Redireciona para checkout. Feito isso. Vamos clicar no botão. Salvar alterações. Prontinho. Salvo com sucesso. E eu vou demonstrar para você. O que a gente alterou. Eu vou vir em produtos. Vou deixar aqui meu produto. Vou vir em ver o produto. E aqui no produto agora. Se eu vir aqui. Clicar no botão comprar. Ele já vai redirecionar direto. Para o checkout. E aqui você pode ver. Que ele mostrou. Que foi adicionado ao carrinho. A gente consegue. Remover isso depois. Ele ainda continua. Dando esse aviso. A gente vai conseguir remover. E aqui você pode ver. Que nos produtos. Ele ficou vezes dois. Do meu produto. Mas é porque. Como eu já estava. Acessando essa página. Ele usou os cookies da página. Então acabou acontecendo esse book. De ficar vezes dois. Com o valor duplicado. Mas você pode ignorar. Que isso não vai acontecer para o seu cliente. E o que nós vamos fazer agora. É criar o URL. Para adicionar esse produto. Direto no carrinho. Sem precisar passar na página do produto. Então nós vamos voltar. Para a nossa página de produto. E aqui no produto. Você pode ver que no seu e-book. Seu PLR. Ao colocar o mouse em cima. Vai aparecer. No começo aqui. Uma ID. Esse ID é o código de identificação. Desse produto. E aqui ele é 453. Então o que a gente vai fazer. Vai vir na URL do seu produto. Eu vou deixar aqui na página principal do site. Para ficar mais fácil. Você vai colocar o seu domínio. Depois de colocar o domínio. Você vai digitar barra. Vai digitar barra. Em seguida vai colocar um ponto de interrogação. Um ponto de interrogação. E agora vai digitar. ADD. Então as letras ADD. Então é de. Traço. TO. TO. Traço. CART. Então você vai digitar. Barra. Ponto de interrogação. ADD. Traço. TO. Traço. CART. Em seguida vai colocar um sinal de igual. E por fim. Depois de igual. Você vai digitar a ID do produto. Barra. Interrogação. ADD. TO. CART. O ID do seu produto. E o meu ID. Como eu falei. É 453. Então eu vou colocar 453. Esse é o ID do meu produto. Então vai ficar. Domínio. Barra. Ponto de interrogação. ADD. TO. CART. Igual. 153. Eu vou copiar essa URL aqui. Por exemplo. Vou recarregar a página. Agora eu vou colar essa URL. E dar um enter. E prontinho. Após dar um enter. Ele já redirecionou para a página do produto. E aqui você pode ver que foi adicionado mais um produto na minha página. Então agora você já tem a URL do seu produto. Então qualquer pessoa que clicar nessa URL. Qualquer pessoa que clicar no botão onde esteja. Essa URL vai ser redirecionada aqui para o seu checkout. E vai poder comprar o seu e-book. O que eu irei fazer agora. É salvar essa URL num bloco de notas. Para a gente usar depois. E em seguida. Nós vamos remover. Essa mensagem foi adicionada ao carrinho. Eu não quero que era palestra. Vamos remover o cabeçalho. Então aqui tem o cabeçalho com o nome. O meu site. E os botões. Que vem por padrão. E também vamos editar aqui abaixo. O rodapé. Para remover esse Powered by Teme Astra. Para adicionar o CNPJ da nossa empresa. Por exemplo. Ou só deixar apenas Copyright. Então o que nós vamos fazer. Pudemos voltar para o nosso painel. E aqui no painel. Vamos no lado esquerdo. No menu lateral. Na opção de aparência. Vamos clicar. E aqui na página de aparência. Na opção onde está ativo o Astra. Nós vamos clicar no botão personalizar. Pronto. Em personalizar. Ele vai abrir a página inicial. Que ainda não tem nada. Pois a gente não criou a nossa página inicial. Nós vamos criar uma Lame Page. Porém vamos deixar para depois. Mas agora a gente vai remover o cabeçalho. Para remover o cabeçalho. É bem simples. Basta vir no lado da esquerda. No menu lateral. Na opção construtor de cabeçalho. Vamos clicar. Ele vai abrir o construtor. E para a gente remover. A gente só vai tirar os elementos. Então aqui no construtor. Que fica abaixo. No meio. Vai ter a opção título do site logo. E um X. Nós vamos clicar no X. Vai remover. E no lado da direita. Vai ter a opção de menu principal. Nós vamos clicar no X também. E prontinho. Agora o cabeçalho. Já foi removido com sucesso. E agora o que iremos fazer. Para remover aquela mensagem. De adicionar o carrinho. É vir aqui no lado esquerdo. Abaixo. Na opção CSS adicional. Vamos clicar. Ele vai abrir o campo do CSS. Eu vou minimizar aqui o texto. E vai ter o campo. Para a gente digitar o nosso código. O que a gente vai digitar é bem fácil. Vamos colocar um ponto. Depois vamos digitar a palavra. O e-commerce. Depois de o e-commerce. Colocar um traço. Digitar a palavra. Message. Que seria mensagem em inglês. Vamos dar um espaço. Colocar um sinal de chaves. Então ao colocar o sinal de chaves. Ele já vai abrir. E colocar os dois. E chaves é esse simbolozinho aqui. Nós vamos utilizar. E depois de colocar as chaves. Eu vou vir aqui no meio. E apertar uma vez enter. E após apertar uma vez enter. Ele já colocou na linha do meio em branco. E as chaves no final. E aqui nós vamos digitar. A palavra display. Depois colocar dois pontos. Vamos digitar a palavra. None. Vamos dar um espaço. None. E por final colocar um ponto e vírgula. Prontinho. Com isso você criou um cs adicional. Para ele remover. Então o elemento do e-commerce. Traço o message. Ele vai ficar como display none. Ou seja. Ele não vai aparecer. E feito isso. Removemos o cabeçalho. E adicionamos o código. Para não aparecer a mensagem. De adicionado ao carrinho. Por fim pudemos vir aqui. Na setinha acima para voltar. E agora nós vamos personalizar o rodapé. Apenas mudando a mensagem de copyright. Então eu posso vir aqui no rodapé. Vim na opção construtor de rodapé. Clicar nele. E vai aparecer então aqui. O rodapé. E o botão escrito copyright. Pudemos clicar em cima do copyright. Ele vai abrir o texto. Então vai aparecer a mensagem copyright. Depois entre conchetes. O texto copyright. Que é o símbolo copyright. Depois o ano atual. O título do site. Em seguida o texto. Pired by. E o tema autor. Que seria o autor do tema. Eu posso excluir tudo. Até o título do site. Então eu vou deixar como título. Mas se você quiser. Você pode excluir o título. E editar qualquer coisa. Ou deixar apenas copyright. E o ano. Ou deixar apenas copyright. Fica ao seu critério. Mas eu vou colocar aqui copyright. Vou editar o texto. Todos os direitos reservados. Traço. Vou colocar o nome da minha loja. Ou o nome da sua empresa. Que está vendendo ebook. Como site tutorial. Por final. Vou dar mais um traço. E editar o CNPJ. Dessa empresa. Caso você não tenha CNPJ. Você não precisa colocar. Isso é apenas um exemplo. Então aqui. Coloquei um CNPJ. Fictício. Para exemplo. Então ficou então. Copyright. Todos os direitos reservados. O nome do meu site. Da minha empresa. Traço um CNPJ. Para as pessoas. Confiarem mais. Nessa venda. E poderem consultar o CNPJ. Também. Feito isso. Nessa página. Internamos as configurações. E vamos clicar no botão. Publicar. Então publicado com sucesso. Agora. Depois de publicar. Vou abrir o meu site. Apenas a URL. Vemos que já não tem o cabeçalho. E abaixo. Vai estar o rodapé. Que a gente colocou então. Então as duas configurações. Que a gente fez. No personalizar. Funcionou. E vamos testar. Para ver se o adicionar o carrinho foi removido. Então eu vou vir na URL. Digitar o meu link. Do meu produto. Do meu ebook. E vou dar um enter. Prontinho. Agora ele adicionou mais um. Então ficou vezes quatro aqui. E não mostrou mais a mensagem adicionada ao carrinho. Então perfeito. Feito com sucesso. E agora a pessoa já vai poder acessar aqui. E comprar o ebook dela. E com isso agora. Você já conseguiu configurar a parte. Para vender um ebook. Para vender um PLR. Aqui com o WordPress. Já está funcionando perfeitamente. E a única coisa que falta agora. É você criar a página. Para vender esse ebook. E esse PLR. E eu vou ensinar para você criar uma página agora. Para o vídeo não ficar muito longo. Eu não vou dar muitos detalhes da página. Mas eu vou dar de presente para você. Um modelo gratuito para você criar essa página. Então o que nós vamos fazer. Voltar no nosso site. Painel do WordPress. Então eu já estou no painel. Agora vamos novamente no lado esquerdo. No menu. E vamos vir na opção de modelos. Vamos clicar no botão escrito modelos. Será então aberto a página de modelos. E aqui vai ser os modelos. Já feitos no Elementor. Do seu WordPress. E o que nós vamos fazer. É vir acima. E clicar no botão importar modelos. Vamos clicar. E aqui ele vai pedir para a gente escolher um arquivo de modelo. .json ou .zip. E o que iremos fazer em seguida. É acessar o site do host2b.net. O link dessa página está na descrição. Onde aqui tem um template gratuito de landing page do WordPress. E é essa landing page que você vai utilizar. Para vender o seu ebook. O seu PLR. Então o que nós vamos fazer. É acessar essa página. Lembrando o link dela está na descrição. E vamos clicar no botão download landing page. Vamos clicar. E será feito o download de um arquivo chamado land-page-wordpress.zip. Que é um modelo. Ele tem apenas 5kbytes. Que é o modelo do WordPress. Vamos voltar aqui para o Elementor. E na opção para você escolher um arquivo .zip ou .json. Você vai vir em escolher arquivo. Ou vir na barra de download. E arrastar esse arquivo até a opção do botão escolher arquivo. Vamos soltar. E ele vai adicionar então aqui o arquivo desejado. E vamos clicar no botão importar agora. Ele vai dar uma mensagem de .json. Nós vamos clicar em continuar. E depois ele vai pedir para emitir um vídeo de arquivo sem filtrar. Vamos clicar em habilitar e importar. E vamos aguardar a importação. Prontinho. Após você aguardar alguns segundos. Ele atualizou a página. E adicionou então a opção de land-page. Que é o nosso modelo de WordPress. E agora o que iremos fazer. É criar uma página com esse modelo. Então vamos no lado esquerdo. No menu lateral. Na opção de páginas. Vamos clicar. Será aberta a aba de páginas. Vai mostrar todas as páginas que você tem criado dentro do WordPress. E as páginas aqui são os padrões do e-commerce. Não vamos mexer nela. Vamos deixar como ela está. E agora nós vamos vir acima e clicar no botão adicionar nova página. Será aberto o editor de nova página. E aqui ele vai pedir para adicionar um título. Você pode colocar o título como o nome do e-book. Como início. Como você quiser. Fica o seu critério. Eu vou colocar apenas como início. O nome. Você pode colocar o nome que desejar. Aqui eu vou utilizar essa página como a página principal do meu domínio. Se você quiser utilizar como uma subpágina. Por exemplo. Barra o nome dessa land-page. E você vai colocar o nome da land-page aqui no campo adicionar título. Ao invés de início. Mas eu vou usar essa página de início. Então eu vou colocar como início. Feito isso. Vamos clicar acima no botão editar com o Elementor. Será então aberto a página do Elementor. E aqui no meio. Vai ter a opção solte widget aqui. E dois ícones. Nós vamos clicar no ícone de pastinha. Será aberto um pop-up com opção de modelos. Por padrão vai vir os modelos de blocos. Que é do próprio Elementor. Tem a opção de páginas. E a opção de meus modelos. Nós vamos vir em meus modelos. E vai aparecer aqui. Land-page adicionado pelo seu usuário. É um tipo página. E nós vamos clicar no botão à direita. Inserir. Vamos clicar. E aguardar. E prontinho. Com isso. Agora a land-page já foi adicionado. Com sucesso. Ao seu página. Então agora a land-page já está aqui dentro da sua página. E você pode ver. É essa land-page que você vai ter totalmente gratuito. Para criar a sua página. E vender o seu e-book. E vender o seu PLR. Ou vender o que você quiser. Aqui o modelo ele é 100% editável. Então você consegue editar tudo o que você quiser. Para editar é muito simples. Vamos dar um exemplo aqui no texto. Onde está escrito. Basta você clicar em cima. Ele vai abrir no lado da esquerda. O modelo para você editar. Então eu vou editar aqui. Por exemplo. Onde está esse texto. Vou colocar como e-book. E abaixo vou colocar o nome desse e-book. Apenas um exemplo. Então eu botei aqui como otimizar o seu site. Mas você pode colocar o texto que desejar. Para não deixar essa aula maior do que ela está. Eu não vou focar aqui no elemento. Então. Mas para editar é bem simples. Aqui na imagem. Por exemplo. Basta você clicar na imagem. Vai aparecer a opção de escolher a imagem. Você pode clicar. Ele vai abrir a galeria de imagem. E você pode subir a imagem que você quiser. Eu vou colocar por exemplo. A imagem do meu e-book. Que foi a mesma que eu usei lá no produto. Mas você pode colocar a imagem que quiser. Vai aparecer aqui imagem. A gente consegue alterar o tamanho dessa imagem. Então você pode escolher. Então depois de escolher o tamanho. Agora você pode colocar todas as informações. Então aqui tem a opção de imagem. Para quem é esse produto. Mais opções para você colocar texto. Quanto vai custar tudo isso. Então vai ter uma opção de preço. Que você pode colocar parcelado. Ou valor à vista. Botão para a pessoa comprar esse produto. Sistema mensagem de garantia. Depoimento em vídeo. Depoimentos. Imagem e texto. Mais um bloco de valor. Mais outra informação. Um FAQ. E mais por fim um botão de comprar. Então todas essas informações. Estão para você editar. Caso você queira aprender de fato. A utilizar o Elementor. Ou criar uma Land Page. Eu tenho um tutorial completo. Ensinando a criar Land Page. Ou utilizar esse mesmo modelo aqui. E esse tutorial da Land Page. Está na descrição. Onde eu mostro você. A personalizar 100% dessa página. Do zero. Para você conseguir. Criar a sua Land Page. Nesse caso que a gente está utilizando. Para o e-book. Então você vai personalizar tudo. Vai trocar todos os textos. Colocar os vídeos. Colocar os depoimentos. Fazer tudo que você tiver que trocar. E por fim você vai alterar os links dos botões. Então para alterar o link do botão. Você vai clicar no botão. E ao clicar em cima do botão. Vai aparecer no lado da esquerda. E a edição do botão. E vai ter a opção do link. E vai estar como um jogo da velha. Ou hashtag. Você vai apagar. E colocar o URL. Que a gente criou anteriormente. Então vai ser. Seu domínio. Barra. Ponto de interrogação. ADD to cart. Igual o ID do e-book. Então você vai colocar isso. Em todos os botões. Então a pessoa vai clicar nesse botão. E vai ser redirecionado lá. Para o checkout. Então você vai mudar a URL. Em todos os botões. Então vou vir aqui. Que quer esse produto. Vou alterar o botão. Colocar o URL do produto. Mais abaixo. Também vou alterar esse produto. Colocar o URL. Vou vir abaixo. E por fim adicionar no último botão. E lembrando novamente. Todas as informações. São 100% editáveis. Então basta clicar e editar. Mas eu não vou editar aqui. Para não deixar esse vídeo. Mais longo do que já está. Já que a ideia. É ensinar para você. Como vender um e-book. Como vender o seu PLR. Aqui com o WordPress. E prontinho. Então após você criar. Essa landing page incrível. Basta você publicar. Então vindo lá da esquerda. E clicar no botão abaixo. Publicar. Então basta publicar. E prontinho. A página já está online. Você pode clicar no botão dar uma olhada. E ele vai abrir a página. Então aparece. Site tutorial. Na URL. Barra início. E vai aparecer essa página. Ou se você colocou. Qualquer outro nome. Vai aparecer. Barra. O nome da página. Que você colocou. Qual é a última configuração. Que eu vou fazer aqui. É remover esse início. Para que quando eu acessar. Apenas meu domínio. Apareça aquela landing page. E isso é muito simples. Então vou voltar aqui. No WordPress. Para sair para o painel. Vamos para o lado esquerdo. Lá em cima. No ícone das três barrinhas. Vamos clicar. E vamos clicar no botão sair. Ao clicar. Vai abrir de volta. A página. Inicial do seu painel. E agora. Você irá. No lado da esquerda. Novamente no menu. Lá abaixo. Na opção. De configurações. Colocará o mouse em cima. Vai aparecer. Um menu. E aqui. Você vai vir na opção. Leitura. Basta clicar em leitura. E ao clicar. Vai abrir a opção. De configurações. De leitura. E aqui nós vamos na configuração. Acima. Sua página inicial exibe. Aí vai ter a opção. De seus posts recentes. Ou uma página estática. Nós vamos selecionar. Segundo a opção. Uma página estática. E vai abrir dois campos. Página inicial. Ele vai pedir para selecionar. Você pode clicar. E vai ter as páginas disponíveis. E nós vamos selecionar. A página início. Ou o nome da página. Que você colocou. Abaixa a opção. De página de posts. Vamos deixar sem alterar. E prontinho. Com isso agora feito. Basta vir abaixo. E clicar no botão salvar alterações. Vamos clicar. E prontinho. A alteração já foi salva. Se a gente acessar o nosso site. Agora ao acessar apenas o nosso URL. Ele já vai abrir a nossa landing page. Com o nosso produto. E aqui qualquer botão que você clicar. Eu vou aqui por exemplo. Quero esse produto. Ele já vai redirecionar automaticamente para o checkout. Aqui o checkout eu não personalizei ele. Mas se você quiser. Você consegue personalizar o checkout. Com o Elementor. Para deixar ele mais profissional ainda. Se você quiser. Basta pesquisar aqui dentro do canal. Tem tutorial ensinando a personalizar o checkout. Mas para o vídeo não ficar maior ainda. Eu não vou fazer isso. Pois o intuito de conseguir ensinar você. Como vender o seu e-book. Como vender o seu PLR. Já foi feito com sucesso. E a pessoa então vai. Acessar o seu site. Ler todas as informações. Sobre o seu e-book. Ficar encantado no seu e-book. Clicar no botão. Quero esse produto. Ou quero esse e-book. Vai ser redirecionado para. A página de finalização de compra. Eu tenho certeza que você consegue personalizar. E deixar mais incrível ainda. E por fim. Ela vai colocar as informações dela. De compra. Preencher os dados. Se vai querer usar o débito. Ou crédito. Ou pagar no boleto. Ou pix. E vai finalizar o pedido. E após finalizar o pedido. Ela vai ter acesso ao download do e-book. Então eu espero realmente. Que essa aula completa. Tenha lhe ajudado. Que eu tenho ensinado a você. Como você vai conseguir vender o seu e-book. Seja um e-book autoral. Ou PLR. Aqui utilizando o WordPress. Então você vai pagar apenas a hospedagem. Não vai precisar. Está pagando nenhuma comissão. Para nenhuma plataforma. Como Hotmart. Ou Prefi. E você vai conseguir fazer muitas vendas. Aqui pelo WordPress. Então eu espero que essa aula. Tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser fazer alguma contribuição aqui no canal. Basta clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer uma contribuição financeira para o canal. Qualquer valor vai ser de grande. Ajuda para continuarmos o nosso projeto. E espero lhe ver em uma futura aula. Ou outro vídeo aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.